Quando eu entro no gráfico, Edson, fico perdido, perdido, ou seja, eu vou lá para o gráfico e não aparecem oportunidades, não consigo encontrar oportunidades e isso é uma dor muito, muito comum da galera que está começando, que tem pouco tempo de mercado, que tem pouco tempo de experiência, isso aí é normal, beleza? É normal, vou tentar passar nessa live aqui o caminho das pedras para melhorar esse processo, beleza? Melhorão esse processo. O que é preciso para encontrar oportunidades no gráfico? O que você tem que entender aqui? A primeira coisa e assim a mais importante aqui que a gente vai ver aqui é você precisa ter bagagem operacional, bagagem de operacionais, porque você, provavelmente como já comentei aqui com você, você se sente perdido na hora do gráfico, isso aqui é um dos principais motivos porque você fica ainda perdido dentro do gráfico, ou seja, bate aquele branco, você vai analisar o gráfico, o que acontece? Um branquinho básico, olha lá o gráfico, não sabe nem o que está acontecendo, não sabe como o gráfico está se movimentando, você fica tentando procurar oportunidades ali no gráfico e nada, não sai nada, não sai nada, porque a sua visão, o seu olhar ainda não está definido, beleza? Isso é um exemplo muito comum. Se hoje você parar e focar, todos os carros que saem na rua agora, você focar agora e vai olhar um Fiat Uno ou um Palio, um Gol branco, um Gol branco, como se fosse um Gol branco, um carro Gol branco, se você parar na rua agora e só focar num Gol branco, você vai começar a encontrar vários Gol branco, bem específico, né? Um Gol branco, você vai começar a encontrar vários carros nesse modelo, isso aí é comum, só que como você não tem uma visão do que você está procurando, quando você vai olhar para o gráfico, você não encontra nada, porque você não tem uma visão. É a mesma coisa quando a gente chega na avenida, está cheio de carros lá, passando, a gente só está vendo o carro, não sabe o modelo do carro, só está vendo os carros em nada disso, em nada disso, beleza? E aí o que acontece? Quando você tem uma bagagem, entendo essa analogia de procurar o carro certo com o operacional, quando você tem uma bagagem operacional, você sabe identificar o Gol branco no meio da rua, ou seja, você sabe identificar um bom tipo de entrada para escolher, um bom caminho ali para você fazer as suas operações. Isso aí é o principal, esse é o principal. E o que é essa bagagem operacional? Fiz algumas anotações aqui para me ajudar na nossa... O que é a bagagem operacional? É exatamente isso. Você conseguir ter diversos operacionais ao seu favor, beleza? Diversos operacionais e você saber no real, de verdade. Não é saber que existem diversos operacionais. Você talvez na sua jornada aqui, você pode... Cara, eu já sei vários operacionais, mas saber de verdade os operacionais. A gente vai se aprofundar um pouquinho aqui ainda sobre esse assunto. Mas é saber de verdade. Então, bagagem operacional é você ter um leque de operacionais para você, beleza? Isso aí é importantíssimo. Show? E eu vou te dar exemplos. Mas, o que a falta da bagagem operacional faz? A falta dessa bagagem operacional vai ocasionar em você diversos gatilhos. Como assim gatilhos, Edson? Cara, vai ocasionar ansiedade, vai ocasionar frustração, medo, medo de operar, medo de dar uma entrada, ficar nervoso, ficar perdido diante do gráfico. Tudo isso é causado porque você não tem uma confiança, ou seja, você não tem uma bagagem operacional em vários níveis, beleza? Tanto no nível de leque de oportunidades, quanto no nível de detalhamento do seu operacional atual, ou seja, da forma que você gosta de fazer suas operações diante do gráfico, beleza? Isso aí é fato, é fato. Essa bagagem, um exemplo dessa bagagem é basicamente o quê? Você dominar, eu anotei aqui, dominar como o seu operacional funciona. Então, já são pontos para você anotar aí. O que a bagagem operacional, exemplo de bagagem operacional. É você dominar o que o seu operacional funciona, quais as condições exatas ali e as condições exatas que ele deve ocorrer, aquele seu operacional que você escolheu. Você tem que saber exatamente isso. Se esse operacional que você escolheu é realmente assertivo, beleza? Então, você tem que ver como ele realmente funciona, quais as condições exatas que aquele operacional que você escolheu funciona e se ele realmente é assertivo. Porque o operacional que tem aqui na internet é de rudo, é de rudo. Mas você tem que saber se aquele operacional que você escolheu é assertivo. Se tem base estatística para aquele operacional, a pessoa que te ensina ali, ele mostra alguma estatística ali que aquele operacional funciona. Você testando aquilo ali, você valida se aquilo funciona. Isso é importantíssimo, beleza? Quarto ponto. Validar o movimento do correto, saber o movimento correto. Cara, dentro do gráfico, o movimento, o movimento do gráfico, assim, o movimento do candle, para cada operacional é diferente. É diferente. Então, você vai ter um movimento de vela específico para operacional de retração, por exemplo. Especificamente para operacional de pullback, especificamente para operacional de falso rompimento, especificamente para operacional de suporte e resistência comum. Então, cada modelo ali varia. Então, você tem que saber isso. Você tem que saber como o movimento de cada vela para cada operacional que você tem que ter. Isso é importantíssimo na sua jornada, beleza? Outro ponto importante é a questão de filtros, gatilhos. Você tem que entender daquele operacional que você escolheu. Então, você tem que saber exatamente os filtros que aquele específico operacional funciona. Os gatilhos daquela entrada. O gráfico, velho. O gráfico. Tem que saber se o gráfico é bom ou não é para aquele operacional. Então, você está vendo que não é só um operacional. Um operacional em si já dá muito trabalho. Você está vendo? Você entender um operacional de verdade. Você entender de verdade um falso rompimento. Você entender de verdade uma retração específica. Ter um pullback. Você tem que levar em consideração todos esses pontos. Não é só entender que é tocou, fez um pullback. Ou seja, deixa eu botar... Eu estou sem a canetinha aqui agora. Quer um pullback para a galera que está começando? Rompeu uma resistência. Rompeu uma resistência. Primeiro toque nessa zona aqui é o pullback. Beleza? Então, quando você vai analisar o operacional de pullback, você tem que saber diversas informações. E as informações é... Como funciona de verdade o operacional. Quais as condições exatas. E se esse operacional, especificamente, juntamente com todas as informações, ele é atentivo. O movimento esperado ali para pullback verdadeiro. Um pullback bom. Você tem que saber. Filtros, gatilhos. Os melhores filtros para o pullback. Gatilhos para o pullback. O gráfico ideal para pullback. Então, você está entendendo que não é só uma besteirinha. Não é só um operacional. Existe um leque de coisas. E como é que você ganha isso? A gente vai falar mais adiante aqui nessa aula. Beleza? O que... O Marcos perguntou aí. Você deveria postar mais vídeos operando. Cara, se você entrar aqui na playlist do canal, tem mais de 50 vídeos operando. Beleza? 50 vídeos de aulas operando para você. É só entrar aqui. Entra aqui no canal do YouTube. E basicamente, você vai lá em playlist. Você vai ver lá. Como operar a retração. Vai ter uma playlist lá de mais de 50 vídeos. para você se esbalsar e ver vários níveis de entradas ali naquela jornada. E se você olhar, você vai ver a evolução das minhas entradas. Entradas de 5, 5 dólares para entradas de mil reais. Você vai ver a evolução no período. Isso aí que é massa que está aqui registrado aqui no canal. Beleza? Show! Então, diante disso, deixa eu anotar aqui. Para você também anotar os pontos importantes aqui da aula. O que você tem que observar aqui é como funciona operacional. Tem que anotar quais as condições exatas do operacional. Quais são as condições exatas. É assertivo. Se ele é assertivo. Quais as condições exatas. Movimento correto. Tem que ter o movimento correto do operacional. Beleza? Como eu estou falando, cada operacional tem um. Você tem que ver também os filtros desse operacional. As situações de filtros ideais para esse seu operacional. Os gatilhos desse tipo de entrada. O que pode confluenciar ali. Você pode utilizar aqui. E também os gráficos. Gráficos ideais para cada operacional. Beleza? Por exemplo, um gráfico de reversão. Como assim, Edson? Os gráficos são importantes. Um gráfico de reversão. Vou botar aqui para mim. Um gráfico de reversão. Ou seja, operacional de reversão ali. Você tem que escolher um gráfico que seja bom. Que tenha, que esteja aparecendo reversões no gráfico. Não a retração. Ou seja, tem gráfico bom para você operar a retração. Tem gráfico bom para você operar a reversão. Tem gráfico bom para você operar o back. São diferentes. Então, isso tudo faz diferença na hora de operar. E tudo isso você tem que analisar. Valeu, galerinha. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.